O Edivan acabou ganhando, ganhou a classificação pro Olympia, hoje é o nosso primeiro Menz aqui que se classificou pro Olympia. Tá indo pro terceiro Olympia consecutivo dele, então o Brasil na Menz cada vez chegando mais forte, né? A Menz e a Wellness são as categorias que o Brasil tá mais dominante. Quem levou essa pose pra você? Ó, pra mim o Edivan levou essa pose aí. Aqui destoa um pouco de volume dos dois. Um, menos seco, e o Emmanuel mais seco, porém não tão cheio em algumas partes. Salve galera, aqui é o Donaire. Tô acostumado a gravar com homens fortes do meu lado. É, você pegou mais frango da Integral aqui. Não, a gente decidiu mudar o padrão. Certo. Mudar um pouquinho, a gente pode deixar forte, não pode? É, então, aí ó, é legal fazer e depois o quê? Ó, eu entrei na Integral desse jeito. Olha só como vou botar, do tamanho do Bruno Santos. Quem sabe aqui é um ponto de partida? Então. Eu vi uma fotinho do Magrão, cabelinho Zé Curubu, assim. Zé Curubu. Na minha época, velho, ali era uma coisa bonita, né? Ali, pra muitos eu tava feio, mas pra mim eu tava o cara mais bonito do momento ali. O importante é você tá se sentindo bem. A meta era não ser assaltado, só que eu era enquadrado naquela época ali. Os outros que ficavam com medo de ser assaltado. Isso, é isso. Atravessava a rua. É isso aí, cara. Eu passo por isso, preciso fazer um careca tatuado, bombado, passando ali. Não quer mexer, né? Não, vou passar pro outro lado. É melhor evitar, atravessa a rua. Você se protege. Chamei você aqui pra gente fazer um react hoje. Os outros eu fiz com o Cruz. E hoje, não te mostrei as imagens, a gente separou aqui as imagens. Eu queria saber do confronto Edivan com Emmanuel, certo? Top. Que foi o Moscow Contest Nordeste, certo? Acompanhei. Foi uns 10 dias atrás, uns 10 dias atrás. Os dois fizeram um bom confronto. O Edivan acabou ganhando. Sim, ganha na classificação também pro Olympia, né? Ganhou a classificação pro Olympia. Hoje é o nosso primeiro Mens aqui que se classificou pro Olympia. Tá indo pro terceiro Olympia consecutivo dele. Então o Brasil na Mens cada vez chegando mais forte, né? Se você parar pra pensar que a gente teve um top 3 brasileiro no Arnold Classic. Então, foi sensacional, né? Fiz barulho ali na Mens. Que a Mens e a Wellness são as categorias que o Brasil tá mais dominante. E também a Mens, ou Donaire, aqui tá mais tempo, né? A rapaziada ali batalhando, o Fê Franco, o Diogo. O cara chegando lá já. Então, tá desde lá nas antigas. E agora, a gente tá vendo onde tá chegando, né? A gente tá colhendo o que os caras plantaram lá atrás. Então a gente viveu um bom momento hoje. O Diogo começou isso lá atrás também, foi um rival do Fê Franco também. Agora o Diogo hoje tá na frente, né? O Diogo é quem tem tido os melhores resultados lá fora. Os brasileiros aqui, acredito que seja o homem a ser batido. A ser batido, né? E tipo, é diferente da Open. Exemplo, que a Open não tinha tantos atletas assim como tinha na Mens Fisic. Que era tipo de alta performance, assim, de tá brigando ali. E agora, tipo, tá transformando, tá vindo vários Open aí. Brabo, tem até o Leandro Pérez, tem o Moff. Que daqui um tempo, daqui um... Até o Rafa agora tá fazendo muito barulho, né? Daqui um tempo vai tá ali também brigando ali no Olimpia, né? Top 5. Eu acredito que a tendência é essa. Alguém vem puxando o bonde. É o que o Ramon tá fazendo na class. Entendeu? Já já os caras vão chegando. Já já o Zanka vai beliscar o top 10. O top 6. Já já veio o Fábio Júnior, Livinho, Diego. Os meninos tão tudo vindo atrás. Então é um puxando o bonde e vai subindo a régua. Isso. E tipo, a gente ficou muito... É que a gente ficou mal acostumado com o Ramon, né? Que estreou o Olimpia, top 5. Segundo Olimpia, top 2. Então, tipo, a gente... O fã brasileiro, ele fica muito, tipo, cobrando, cobrando. Mas tem um processo, né, mano? A rapaziada tem que... E é a Olimpia. Olimpia, né? É a Copa do Mundo do nosso esporte. O Ramon não é padrão de comparação. Não é referência, velho. É que não é referência. Ramon não é. Edivan e Emanuel. Primeira pose, pose de frente. O que você... Quem levou essa pose pra você? Ó, pra mim, o Edivan levou essa pose aí. Porque, tipo, ali, ó. O peitoral do Edivan tá bem cheio. A parte superior ali do Edivan. E o ombro também tá encaixando perfeitamente ali com o peitoral. Isso, na minha opinião, o Edivan levou vantagem. Ao contrário do Emanuel. Que, na minha opinião, ali, falta ali o superior de peito. E, mas eu vi que o Emanuel veio bem condicionado, né? É, o Emanuel... Ele sempre traz uma boa condição, né? Ele apostou num físico mais seco. Acredito que essa foi uma das vezes que eu vi ele mais seco. Ele tava bem dry. Isso acabou sacrificando um pouco de volume. Principalmente em superiores de peito e tudo mais. O Edivan tá melhor encaixado na pose com o Emanuel. O Edivan é malandro de pose, né? Bem, bem malandro. Ele tem muito músculo no abdome. Marca o oblico, marca o serrático. Então, essa pose é muito forte dele. E o Edivan vem bem cheio. Sim. Com características bem cheias. O peitoral tá bizarro ali. Inclusive, se não tivesse que bater o peso, o Edivan seria gigantesco pra categoria. Então, mesmo ele bate o peso, mesmo chegando condicionado, você vê que ele ainda é grande. Aqui destoa um pouco de volume dos dois. Um, menos seco. O Edivan não vem tão na pele, mas vem com a linha bem encaixada, com profundidade de cordas e um músculo mais vivo. E o Emanuel mais seco, porém não tão cheio em algumas partes. Então, fica a questão de critério, bem pau a pau. Porque se a arbitragem aqui quisesse olhar e falar assim, ah, eu prefiro o cara mais condicionado. Porque é algo subjetivo. Sim. Poderia ter dado pro Emanuel também. Então, aqui ficou bem pau a pau. Depois a gente vem na pose de costas dos dois, né? Agora os dois trocaram um pouco de lado. De costas, o que você vê de costas? Depois eu falo. De costas, eu vejo que o Emanuel está mais largo. Só que eu tô vendo aqui o ombro. Não aparece tanto. Talvez é a pose que ele tá fazendo ali. Deixa a dorsal mais larga. E acaba deixando a deseja um pouco ali no ombro. Ao contrário do Edivan, que dá pra ver bastante detalhamento ali no trapézio e tá com ombro gigante. Entendeu? O Emanuel mais seco na pose também. Sim. O Edivan segurando um pouco de água. Você consegue enxergar um pouco de água em alguns pontos no físico dele. Apesar de ele tá com o trapézio mais marcado, posteriores de ombro mais marcado. É porque ali tem mais músculo. Mais segura ainda uma grande camada de água. Sim. Então, além de eu achar que o Edivan poderia ter encaixado um pouco melhor essa pose, o Emanuel tá um pouco mais seco. Se eu fosse escolher alguém pra vencer essa pose de costas, eu escolheria o Emanuel. Sim. Entendeu? Pelo que faltou um pouquinho de condicionamento, refinamento aqui pro Edivan. Então, apesar de ele ter características nas laterais que marcam bastante porque ele tem músculo nesses lugares, a forma com que ele encaixa a pose e o fato de tá segurando mais água não traz tanta definição quanto o Emanuel. Então, o Emanuel mais dry. No meu ponto de vista, Edivan vence a pose de frente e Emanuel vence a pose de costas. Aí, que eu acho que o árbitro começa, a gente não sabe o que passa na cabeça dos caras na hora, mas é assim, o quanto mais o Edivan venceu de frente e o quanto mais... A distância, né? O quanto mais o Emanuel venceu nas costas pra saber quem que... porque são duas poses só, né? E daí eles trocam, eles começam a jogar pro lado e troca e pra todo mundo tirar a dúvida. E no fim, o Edivan acabou levando, mas era uma briga que qualquer um dos dois aqui poderia ter levado. O Edivan com uma pose de frente muito forte. Acredito que num top 10 do Olympia é uma das melhores poses de frente que tem. Sim. Ele tem uma linha diferenciada e o Emanuel veio a vácuo, né? Ele sempre vem assim, né? Veio bem seco. Mas acredito que ele consegue ainda melhorar o encaixe dessa pose. Consegue talvez entrar nessa condição um pouquinho mais cheio, com o músculo um pouquinho mais vivo, pra fazer pau e fazer frente com os caras que ele tá pegando. E no fim, o Edivan ficou na frente. Então acredito que o que pesou um pouco foi a pose de frente. Então acredito que eles tenham pesado um pouco pra essa pose ter dado uma diferenciada. Edivan, aqui, ele não ia nessa competição. A gente meio que decidiu ele ir nessa competição de última hora. Porque ele ia acabar confrontando com o Vini na mesma competição. A gente não queria dividir força. Sim. A gente selecionou, os caras conversaram entre eles. E ele adiantou quatro semanas da preparação. Caraca. E daí essas quatro semanas custaram um pouco essa qualidade que faltou esse refinamento, que faltou um pouquinho de costa. Consiguiu garantir a vaga, né? Garantiu a vaga. Também tem a estratégia do campeonato. Porque tem, tipo, se você bolar a estratégia legal de tipo de competir em tal evento, porque ano passado eu vi que na Open ficou muita correria ali no final pra garantir a vaga e acabou ninguém. Não viu nenhuma. E teve campeonato que com certeza algum bodybuilder brasileiro conseguiria a vaga. Então tipo, no fisiculturismo também tem isso da estratégia de campeonato. A escolha da competição. A escolha da competição é onde parte tudo. Uma coisa que tem que ser estudada também. Esses caras é que na Edivan, vai competir o New York Pro agora. Todos eles vão. Edivan, Vitor Chaves e o Vini. Vai ter uma briga boa lá, por sinal. O Edivan já tá com a vaga. Então ele já vai mais... Já vai mais leve. Já vai mais tranquilo. Vai sem a responsa, entendeu? Sim. O Vini ainda compete aqui no Brasil e o Vitor Chaves só compete lá fora. Eu pedi pro Braguinho aqui separar mais algumas imagens. Edivan, no primeiro Olimpia dele. A cintura tá como, né? Cinturinha amarradinha. Amarradinha. Edivan, no Arnold Classic depois, mais cheio. Mas a cintura já não tá tão fina quanto tá no Mister Olimpia. Mas ainda tá fina. Mas ainda tá fina. Entrou do caramba. E assim, o bastidor dessa preparação aqui do Arnold Classic, o Edivan tava muito cansado. É uma preparação que eu fui contra ele fazer. Falei, cara, seu físico ele vai parar de evoluir uma hora. Você precisa descansar. E não, vou mais essa. Vou mais essa. E essa aqui já tava na tampa, assim. Ele já não tava aguentando mais. Mesmo assim, eles conseguiram tirar uma boa colocação e um bom físico em cima do campo. Nossa, demais isso aí. Você não olha aqui o físico dele e fala que isso aqui é um físico cansado. Não é. Você é louco? Pelo contrário. Você não olha. Parece que ele tá benzão aí, ó. Essas duas aqui foram com o Rudy. E essa terceira aqui, que foi o Olimpia do ano passado, foi com o Cutts. Só que aqui, teve uma questão. Aqui, ele não estava no peso. Aquele, se eu não me engano, ele competiu com 98. E agora ele tá competindo com 94. Então, ele entra mais seco, ele entra menos cheio. Que é um pouco o padrão que a categoria tá pedindo. Daí, eles colocam limite de peso, eles trazem pra frente físicos que são menores um pouco. Isso é bom pro Diogo. O Diogo chega forte. Isso é bom pro Diogo. Isso é bom pro Vitor Chaves. O Vini, nesse último padrão que o Vini entrou. O Edivan tem que ter um ponto de atenção com essa questão de volume, porque o Edivan é grande. Sim, ele é alto. Então, amens é uma categoria que se você me chamar pra aposta, eu não aposto. É, é difícil, né, cara? Não, não aposta. Porque é difícil de acertar o palpite. É difícil. É, mas é legal que tá sempre bem disputada, né? Sempre disputada. Bem disputada. E sempre com bastante brasileiro, sempre chegando ali forte. Sim. Os brasileiros, acredito que os brasileiros, o que eles fizeram no Orange Classic, ainda eles vão conseguir fazer no Olimpia, fazer uma dobradinha brasileira lá. Foi top, hein? Foi top. Você acha que foi justo ou foi injusto? Eu acho que foi justo sim, pô. Eu gostei muito desse peitoral com o ombro aí do Edivan, pô. Achei top. O meu físico favorito do Edivan é no Olimpia, que ele ficou lá em quinto, que ele tava com a cintura bem encaixadinha ali, cintura amarrada ali. Aquele é o meu físico favorito. Mas, pô, o Edivan tá com sangue no olho aí. Com certeza ele vai ir melhorando ali cada vez, trazendo a sua melhor versão. E ele encaixando aí no padrão, né? Do Olimpia. É isso aí, cara. O Edivan é brabo. É, o físico que eu prefiro do Edivan é esse desse Olimpia. De 2022. 2022? Esse aí é o meu favorito. Ele fez a preparação com o Hood Boy. Acredito que esse ano, por tudo que eu tô vendo, ele vai fazer uma preparação mais longa. Esse ano ele vai bater esse físico. E batendo esse físico, ele chega muito competitivo. Vamos fazer mais outras dessas? Vamos ver se a galera gosta do magrão aqui. Ou se vocês têm preconceito com rapaz menos robusto. Vocês só preferem homens fortes. Tipo, eu tenho minha opinião, porque eu acompanho, eu amo o fisiculturismo, eu gosto de acompanhar o fisiculturismo. Eu tenho opinião, mas o melhor de tudo é aprender com você, né, cara? Pô, eu tô aqui pra aprender também e eu venho trazer aquela dúvida que as pessoas poderiam ter em casa. Aí a gente vai tirando a dúvida aqui. Vamos fazer mais vezes. No próximo a gente chama o Cruz pra fazer junto. Bora, bora. E se a galera gostar, você volta com o Zé Curubu. Zé Curubu? Será? Será que a Integral autoriza? Eu meter o Zé? Não, vai. Old School? Vai. Rapaziada, satisfação demais aparecer aqui no canal da Integral, ao lado do brabo aqui do Onari. E, cara, se vocês curtiram aí o Magrão, trazendo aquelas dúvidas aí sobre o shape dos nossos atletas, do bodybuild, deixa aí, comenta aí, beleza? Que eu vou aparecer mais vezes aqui. Tamo junto, obrigado. Valeu, dona, pela oportunidade. Tamo juntão, hein, velho? Obrigado, de verdade. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho